Opa, eu sou o Delight e se você nunca soube dessa dica, você está perdendo FPS em jogos. Isso porque se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA, você pode melhorar o desempenho dela, possibilitando que você pegue mais FPS em jogos. E nesse vídeo eu vou te ajudar a aumentar o FPS em jogos apenas configurando o painel da NVIDIA e vou disponibilizar para vocês algumas otimizações de regedits no link da descrição do vídeo. Então caso te ajude, deixa o seu like e bora lá. Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez você vai estar otimizando o seu painel de controle da NVIDIA, tá? Melhorando FPS em jogos ou drop de FPS ou até mesmo melhorando o reduzir input lag em jogos, beleza? E rapaziada, essa configuração aqui é muito boa porque até seu Windows fica bem mais otimizado, tá? Primeiramente aqui, botão direito em cima da sua área de trabalho, vamos estar primeiramente configurando o nosso painel de controle da NVIDIA, tá bom? Eu vou estar mostrando algumas partes aqui no vídeo de como você pode estar configurando. Primeira parte aqui que é ajustar as configurações da imagem com visualização, a gente vai estar clicando aqui na terceira bolinha, que é usar minhas preferências com ênfase de... O seu provavelmente pode estar em qualidade, tá? Você vai usar aqui em desempenho. Então você vai estar aplicando aqui as configurações de desempenho. A próxima aqui é gerenciar as configurações em 3D. Então aqui você vai ter que dar aquela configurada aqui geral nas configurações 3D do seu painel da NVIDIA, tá? Primeiramente aqui, anti-alize correção de gama, você vai estar desligando ela, beleza? Anti-alize modo aqui você vai estar desligando também. Vamos estar procurando aqui por filtragem anistrófica, tá? Você pode estar deixando aqui desligado sem problema algum, beleza? Próximo aqui é você ver se otimização anistrófica está ligada. Se estiver desligado você liga ela, beleza? Filtragem da textura qualidade você vai estar deixando em alto desempenho para dar mais desempenho aos seus jogos. GPU com renderização OpenGL você vai estar deixando aqui a sua placa de vídeo. Eu estou usando uma GTX aqui, 750 Ti, tá? Para fazer esse vídeo aqui. Modo de gerenciamento de energia você vai estar usando preferência por desempenho máximo, beleza? Modo de latência baixa você vai estar usando UTA para deixar os seus jogos com o menor delay possível, tá bom? Rapaziada, otimização segmentada você pode estar deixando em alta aqui sem problema algum. E se você tiver um monitor sincado com NVIDIA, como por exemplo o ZONE ou alguns monitores que tem G-Sike aí, né? Você pode estar usando aqui a maior disponível, tá? Porque ela vai estar dando a maior taxa de atualização preferida aí para você, beleza? Então rapaziada, aqui você acabou de configurar o painel de controle da NVIDIA, tá? Você tipo, automaticamente já deu aquela otimizada básica aqui, tá? E rapaziada, a próxima aqui é vir ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho, tá? Isso daqui ele vai ajustar um pouco na resolução do seu monitor para que você não tenha input lag em jogo. Então primeiramente, selecione o modo de escala, você vai estar usando tela cheia e executar a escala em GPU para a gente poder estar usando a nossa GPU aqui como forma de vídeo, tá? Você vai estar ativando aqui o botão de substituir o modo de escala definido por jogos e programas. Enfim, aqui você tem que verificar se a sua atualização aqui de resolução está atual e taxa de hertz está no atual aí também, tá? Vem aqui, dá um aplicar, vamos dar um sim aqui. Pronto rapaziada, a gente acabou de configurar o nosso painel de controle da NVIDIA. Então rapaziada, no link da descrição do vídeo eu vou estar deixando essa partinha aqui para vocês poderem estar fazendo, tá? Eu vou estar explicando passo a passo como é que você pode estar utilizando elas, o que cada regedit aqui faz, tá? E fique tranquilos que essas daqui são regedit boas, que são aprovadas por tweakers, beleza? São pessoas aí que fazem esse tipo de otimizações aqui para vocês, tá bom? Quem for ou fez aí algum dessas regedits, vou dar todos os créditos a vocês, tá? É o seguinte, no link da descrição do vídeo você vai ser re-direcionado ao site do Encurtanet, que é o encurtador de link, tá? Você vai ter que descer um pouco aqui do site, clicar aqui para prosseguir no botão azul, tá bom? Você vai ter que estar esperando aqui os 10 segundos da página agora, para você poder estar obtendo o link e ser re-direcionado para o site do Mediafire. Então a gente vai estar dando aquela esperada básica. Beleza, então acabei de terminar aqui, ó. Vamos estar obtendo o link e pronto, tá? Site do Mediafire aqui, fazendo o download aí, beleza? Aqui é o seguinte, rapaziada, você pode estar usando o quanto o 7-Zip ou o Enrar para você estar extraindo essa pasta compactada, beleza? Então vou estar um Stacked Tool aqui no meu 7-Zip. Pode usar qualquer tipo de programa que extrair essa pasta aqui, tá bom? Então é o seguinte, temos o ajuste de NVIDIA, temos desabilitar pre-pension, temos desabilitar o Rire Combining, temos aqui para GPU Energy Driver, que eu já trouxe aqui no canal uma vez, e habilitar o Silk Smoothness, beleza? Então vamos estar configurando aqui essas opções, tá? Primeiramente, o ajuste de NVIDIA, ele vai fazer um ajuste geral aí, para deixar a nossa placa da NVIDIA aí totalmente otimizada para jogos, tá? Dando um sim, ok aqui. Próximo, ele vai estar desabilitando essa opção de pre-pension, que é uma opção que não é muito boa no painel de controle da NVIDIA, e ele desabilita isso daqui para você, tá? Desabilitar o Rire Combining, vamos estar desabilitando ela aqui então. E GPU Energy Driver também, que ele vai estar tirando meio que as economias de energia que tiver na sua placa de vídeo, tá? Fique tranquilo que isso daqui, ele não vai estar corrompendo alguma coisa da sua placa de vídeo, tá? Isso daqui ele vai mexer apenas dentro do seu Windows, tá? E habilitar Silk Smoothness aqui, tá bom rapaziada? E é isso daí ó, se você quiser, você pode vir aqui no painel de controle da NVIDIA, provavelmente ele habilitou uma nova opção aqui, chamado Suavidade Silk, tá? Provavelmente ele deve estar aqui ó, no baixo, você pode estar deixando ele em outra, tá? Aqui ó, Suavidade Silk, você pode estar deixando ele em outra, e você pode estar aplicando aí, tá bom? Enfim rapaziada, é isso daí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá? Eu espero muito mesmo ter te ajudado aí a otimizar sua placa de vídeo, eu espero muito mesmo ter aumentado o FPS nos seus jogos, e até o próximo vídeo, tchau, fui!